Para você que acompanha as imagens do Band Esportes, nesta noite de quinta-feira em ritmo de Copa do Mundo, 10 de junho de 2010. Vamos dar sequência para você, amigo assinante ligado aqui no Band Esportes, o canal da Copa em todo o Brasil, na quarta etapa da Diamond League Roma. Dá imagens do estádio Olímpico de Roma, são 14 etapas ao todo, é a quarta etapa, a próxima já neste sábado, dia 12, etapa de Nova York. Aí temperatura de 29 graus, 35% de possibilidades ali o vento também, 29 graus é a temperatura em Roma. E aí está o Diamond League, o famoso diamante, que na final da décima quarta etapa será entregue àquele vencedor ou àqueles vencedores. Cada modalidade estará faturando diamante, também uma quantia considerada em dinheiro. Estádio Olímpico de Roma, daqui a pouquinho teremos brasileira também participando. E aí já, 400 metros feminino com obstáculo comigo, Edemar Alves, técnico de atletismo do clube BMF Banespa São Caetano do Sul. Boa noite, Edemar. Grandes emoções aí já começando, hein? Boa noite, Doni. Boa noite aos assinantes. Para aqueles que gostam de atletismo, teremos aí uma noite de grandes astros nessa quarta etapa do Diamond League. Está certo, tá aí a apresentação, as atletas. Raia número 3, a jamaicana, Caglias Spencer. Vai aparecer na raia de número 4 aí a americana, Demus Larinda. A Larinda, Demus, raia de número 4. 400 metros com obstáculos. Já, já começando. Essa, a Lachanda Demus, ela é campeã mundial, júnior. Ela foi campeã em 2002, em Kingston, na Jamaica. E também foi segunda colocada no campeonato mundial do ano passado, em Berlim. Certo, portanto é ficar de olho nela. É a favorita. E a outra atleta, a Natália Antioch, já passou. Ela era uma atleta que corria 400 metros rasos, até dois anos atrás. E agora partiu para a prova do 400 com barreiras. Vamos ver o que que sai aí. Está aí na raia 8, a Ângela Morassanu. E na raia 9, a Manuela Gentili. Está aí no detalhe para você, amigo acidente. Agora que tem 32 anos. Tudo pronto, hein? Primeira prova do dia. Para o amigo acidente acompanhar em todo o Brasil. Melhor tempo aí dos 400 metros, 53.34. Ficar de olho, então, na raia de número 4. É a quarta etapa do Diamond League Roma. Lembrando para o amigo assinante que essa barreira feminina, ela tem a altura de 76 centímetros. A primeira barreira está colocada a 45 metros. Já perto demais, né? É. É logo na saída, né? 45 metros. O intervalo entre as barreiras é de 35 metros. E da última até a chegada são 40 metros. Dado o tiro, dada a largada. Está valendo. Estão no segundo obstáculo, hein? Passaram por mais um já, se aproximando do quarto. A gente já vê a americana já se destacando. Tem que ter um fôlego danado, hein, Demar? É, agora que começa a decidir, né? É, a partir da sétima, oitava barreira, que... 32 segundos de prova. Grande superioridade aí da americana. É, a Lachinda. Está aí com a grande aproximação. Já vem aí para a vitória praticamente, hein? Aí está, na raia 4. Americana, latinda, demos. Disparou bem na frente, hein, Edmar Alves? É, desde o início ela já mostrou que estava em forma para a disputa e mostrou que o favoritismo era merecido, né? Ela agora é líder mundial do ranking. Tem a audiência ali, né? Acabou de estabelecer a melhor marca do ano para a prova, 52 e 82. Lembrando que o recorde mundial é 52 e 34. É bem próximo aí, se a gente for ver. Tem muito, tem muita competição ainda aí pela frente. Temos competição até setembro. Acredito que ela ainda possa baixar bem esse tempo. E outras atletas também virão. É... Que ainda está começando, né? A temporada de competições outdoor. É só o começo, né? É só o começo ainda. A gente vê também a chegada da raia número 3 ali da Caliza Spencer. Chegou também na segunda colocação e a campeã aí, ó. Saindo a primeira colocação americana, Laxinda Demos. Ela que o tempo na temporada foi 52,63. O tempo do ano dela 53,34. E agora 52,82. Mais uma vez no detalhe para você, ela que saiu pela raia 4. Não queimou raia, foi tranquilo, né? É tranquilo. Lembrando que se a atleta, na curva, se ela pisar na raia interna, ela é desclassificada. Isso na hora? É, no final. No final, os árbitros, eles consultam os fiscais que tem durante a prova. E aí, se alguém viu alguma irregularidade, ela é desqualificada. Na terceira etapa, no último final de semana, teve atleta que queimou ali e a arbitragem deixou passar. Eles não perceberam. É, então. Aí, porque, na verdade, eles usam o olho humano, né? Foi uma falha ali, né? Aí está, remesso de peso. Vamos acompanhar para o amigo assinante. Ligado na tela do Bande Esportes. Aí a força é o principal alvo. Passou ali da linha de 21. Vamos ver o resultado, então. Esse é o Armstrong. Esse é o canadense. Foi quarto colocado nos Jogos Olímpicos de 2008 e quarto colocado no campeonato indoor de Doha, esse ano, no Qatar. Aí superando a marca dos 21 metros, que é um resultado excelente para a prova do arremesso do peso. Foi bem, né? Foi bem. Acima dos 20 metros já é bom. Acima dos 21, aí já é alto nível mesmo. Está ali, então. Dylan Armstrong. Fazendo a sua primeira participação já. Essa é uma das provas que conta com alguns dos melhores atletas do arremesso do peso. Ela está aí no lançamento. Essa é a recordista mundial. Sputakova. A tcheca, que tem 72 metros com 72,28 como o melhor marco pessoal. Lançamento de vara, né? De dardo, né? De dardo, desculpa. Mais uma vez para você, ela não queimou, ficou bem atrás da linha ali, né? É, você vê que os atletas, eles lançam de longe da linha, porque depois que lança ainda tem ali umas duas passadas, né? Para poder brecar. 63,47 a pontuação dela. E assim vamos mostrando para vocês esta quarta etapa de Roma, do Diamond League. Mais uma vez, passando para o amigo assinante, então, o vencedor, quatro pontos. É isso, o vencedor de cada etapa, ele recebe quatro pontos. Aí é o outro americano, né? Mais um arremesso, hein? Esse é o Riz Rofa. Deixa eu ver que... É toda essa concentração, essa colocação para o arremesso mesmo, hein? Olha lá. São os atletas de porte, né? O tamanho deles... Ali é tudo, né? Ultrapassou também a linha de 21, hein? 21 metros. Lembrando que esse peso masculino, ele pesa 7,260 kg. É o Rofa. Observar aqui. Está ali a vitragem. A técnica do giro, que a maioria dos americanos, eles arremessam. Aí está o segredo também, né? São duas escolas, né? A americana e a europeia. A europeia é mais no deslocamento linear. Certo. E os americanos no giro. Ali a gente tem os obstáculos femininos 400 metros. A Lachina, temos então a americana, 52,82. Caliça, terceira, segunda e a Natália Antioch. Deus pontos. Oito, dois e três. A Antioch, três pontos. Um ponto. É, isso já é a soma, né? Dos pontos das outras etapas. Certo. A Lachina, dentro das duas etapas, então ela está com oito pontos. Aí o triplo, hein? Triplo feminino, Olga. Ripakova. É, vai ser uma disputa legal da Ripakova com a cubana Sabine. Ripakova, que é líder do rato. Os atletas terão que fazer 28 saltos sobre o obstáculo e mais sete saltos sobre o fosso, que é o fosso aquele que contém a água. Ah, sim, a parte da água, é verdade. Exato. E ali é um perigo danado, né? De torcer, de cair, né? É um obstáculo perigoso, porque o atleta vem e muitas vezes ele não tem a visão do que está na frente. Tem muitos atletas, além do obstáculo tem o fosso. E quanto mais longe ele cair, quanto mais afastado do obstáculo, melhor, porque é mais raso, então é menos impacto na queda. Vamos ficar de olho na raia número 11 da Zenaide Vieira, brasileira. É uma prova dificílima, turismo com obstáculo. O recorde mundial é da Gunara Samitova Galkina, russa, estabelecido em 2008, nas Olimpíadas. Certo. Vai começar, hein? Está valendo. 3 mil metros com obstáculos. Primeira curva ali na tranquilidade, né? É, nesses meetings eles acabam sempre colocando alguns coelhos. Também, sempre tem, né? Imprimir um ritmo, para que haja quebra de recorde. E quando acontece do coelho ganhar, hein? Como é que fica? Já aconteceu, né? Tem caso que... Aconteceu, acho que foi até na meia maratona, se não me engano. Mas hoje em dia é muito difícil. O cachê é para você ser coelho, então... E o ritmo que eles passam é muito forte. Na hora H tem que sair da frente ali, né? Tem que sair da frente, porque o pessoal que vem atrás... Vem forte. Vamos olhar o primeiro obstáculo já. E a brasileira está no pelotão de trás ali, hein? E aí começa a se dividir, né? A gente já vê as africanas indo para frente, as quenianas principalmente, que são as... Elas não dominam a prova, vamos dizer assim, porque tem a Rússia que é a recordista mundial. Mas elas, em número, em quantidade, né? Elas estão sempre na frente, né? Elas estão, em quantidade, elas estão na frente. E elas correm juntas. Uma vai puxando a outra, vai... Aí está a parte que você falou, né? E aí já é o forço. Para algumas é mais complicado, para outras é um pouco mais fácil. É uma prova que, além da resistência, o atleta tem que ter muita força. E as quenianas estão no domínio aí. Aí a Riman vai liderando. E aí o pelotão de trás, com a brasileira por ali também, faltando seis voltas. E aí elas usam duas técnicas para passar o obstáculo. Algumas apoiam o pé e outras passam sem tocar no obstáculo. Ah, sim. Perfeito. A gente pode observar. A técnica de passar sem tocar no obstáculo é uma técnica que vem das provas com barreiras, né? A gente volta então para o arremesso, né? Para o canadense. Está fazendo uma bela prova. Vamos acompanhando então a participação do canadense neste arremesso do peso. Vai lá. Mais uma bela arremessada dele acima de 21 metros. Ele dá uma olhada ali e já fica de olho no cronômetro, né? Dá, aliás, no placar. No placar. Mais uma vez para você. Na tela do Band Sports, o canal da Copa. Amanhã começa o Mundial África do Sul. Já já o Ace Band Sports também, hein? Fique com a gente aí. Já já o Ace Band Sports. Vai ver a comemoração aí, ó. Do canadense. Foi bem. Sentiu que foi bem. 21,46. Boa marca. A gente vê ele todo branco ali, que é de pó de magnésio. Ah, sim. Pó de magnésio. Para secar a mão, para dar mais aderência. De volta nos 3 mil metros com barreira e obstáculos. Prova feminina. E as quenianas estão na frente ali. Coelho já estava sendo engolida pelo pelotão, então se retirou. Passamos de 3 minutos e 47 de prova. Essa parte da água, quando toca, há muito caso de contusão, de torção ou não? Dependendo do modo que a gente pega, né? É, ali é extremamente perigoso, principalmente quando os atletas vêm em bloco. Acabam se tocando e em desequilíbrio ali pode gerar uma contusão grave. Aí o triplo. Aí a cubana. Vai na velocidade, hein? Ela é rápida, deu uma corrigida na marca. Bem, bem o salto da cubana. Bem próximo ali dos 15 metros. Ela já olha ali. O placar. Ela que é medalhista aí em vários mundiais, né? Medalhas de ouro, medalhas de prata. Sabine, mais uma vez o salto dela, o triplo. Vamos ver os números dela. Olha lá, 14.74. Bem demais, não? Bem demais. Foi a melhor marca dela do ano. De volta nos 3 mil metros. Passamos de 5 minutos de prova. O recorde aí é 9.12. Já está no momento crucial, decisivo. O que você acha, Daniel? Ou ainda tudo pode acontecer, pessoal que está ali atrás? Não, eu acho que está entre essas atletas que estão na frente. Dificilmente, na prova do 3 mil, alguém que vem de trás. Três voltas faltam, hein? Cheia é a líder. Kipkemo é a segunda. Hotiti é a terceira. É, só dar as quenianas e etíopes ali na frente. A disputa vai ficar entre elas. Hotiti queniana. O tempo da temporada dela de 9.18. O tempo do ano dela, 9.18.03. O mesmo tempo da temporada, hein? Ela estabeleceu a melhor marca nessa temporada, hein? Seis minutos de prova. Faltando um pouco mais de duas voltas e meia. Ali é a parte que dá medo, hein? É ali. E o obstáculo, ele pode ser ultrapassado com a ajuda das mãos também. O atleta pode se apoiar com as mãos sobre o obstáculo e ultrapassá-lo. A única forma que ele não pode é pela lateral ou por baixo. Ah, está ali. Por cima ele pode colocar as duas mãos e saltar. E se derrubar a barreira? Ah, é difícil. A barreira é muito pesada. Bem fixada, né? É, ali não cai, não. Duas voltas para o final dos 3.000 metros. Ela é feita de forma para não cair mesmo. Keniana Gladys Gerotit Kipkemoin. Ela aqui é de 1986. São todos os atletas muito jovens para a prova. A Elia Rotit ali, lado a lado, hein? As duas Kenianas. Mais um obstáculo ultrapassado. E agora estão paralelamente correndo. Olha aí, até parece treino, hein? E a gente pode observar que a Rotit passou o obstáculo sem tocar no obstáculo, enquanto a Kipkemoin apoiou um pé em cima do obstáculo. O que a gente volta a frisar é totalmente normal, né? Não, normal. Porque você, quando apoia o pé no obstáculo, você acaba ganhando mais impulsão e saltando mais longe, caindo mais distante do obstáculo. Quem passa direto acaba caindo na parte mais funda, né? Tocou o sino, hein? Última volta. Última volta. Cheia é a terceira também, Keniana. De jeito, as três primeiras aí. Vamos ver. A última volta, tudo pode acontecer agora nos 3 mil metros. Com obstáculos e com barreira. A gente vê ali o número 7 já disparando mesmo aqui por Kipkemoin, hein? A Keniana. Vem pra vitória, hein? 8.54 de prova. Récord está ali, 9.12. Olha a arrancada da Keniana. Agora é a briga, hein? Agora é a briga e a Kipkemoin fica pra trás. Olha aí, ó. A Kipkemoin disparou na frente ali e acabou ficando pra trás no finalzinho, hein? Pois é, a gente falou que... Que coisa. Que ficaria no pelotão da frente e acabou vindo de trás, né? Ela que estava no pelotão, depois acabou ficando, deixou as duas na disputa. Surpreendente, hein? E no final, ela apareceu ali pra ganhar. Aí, ó. Cheioá. Deixou a Kipkemoin e a Hotis pra trás. Keniana também. Mil Kachemos, Cheioá. A Keniana. Vamos ver se a brasileira... Que posição chegou, tem atletas ainda chegando. Vamos ver o tempo também. Muito importante o tempo da Cheioá também, né? Ela tem aqui 9.8 na temporada e no ano 9.12. Ponto 66. Tá aí, ó. A arrancada que ela deu no finalzinho. Haja fôlego. Que emoção, hein? No finalzinho, tá aí, ó. Keniana. Mil Kachemos, Cheioá. Mais uma vez as passadas dela. Juntamente ali com a Hotiti e também a Kipkemoin. E aí, na parte final, a velocidade que ela imprimiu e a vitória que ela conquistou. Outro ângulo pra você, amigo assinante. Jajá tem o Ace Band Sports. Fique ligado, hein? Jajá na sequência aqui. Ó lá. 9.11, hein? Melhorou o tempo dela na temporada. 9.11, ponto 71. Muito bom tempo. Ela acabou somando mais quatro pontos. Ela que já é a líder da prova do 400 sobre o Barreiras Feminino. Chegou, bateu o recorde aí ou não chegou? Não, não chegou. Não, não chegou a bater o recorde. Não, 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 não. Não bateu. 9.11? Se não me engano, essa prova é a primeira vez que ela é disputada no meeting de Roma. Certo. Diz que não temos recorde. Então essa prova acaba sendo o recorde do meeting. Tá certo. Tá aí mais uma participação pra você na Diamond League, quarta etapa de Roma. Lançamento de dardo, tá aí. Quase na região dos 70 metros ali, hein? É ali o lançamento da campeã olímpica. Atual campeã olímpica, a Chefe Sputakova. Ela que também é recordista mundial. Bem também, hein? O lançamento. Tinha até um espaço a mais pra ir à frente ali, não foi? Bem próximo do recorde dela. 72 metros. Tá lá, ó. 68.66. Foi o arremesso dela. Você acompanhando direto do estádio Olímpico de Roma, Diamond League, quarta etapa. Próximo final de semana teremos a etapa de Nova York. A quinta etapa serão 14 ao todo, né, Edmar Alves? 14, né? Sim, são 14 etapas. E as provas vão se alternando. Onde as provas aqui que são femininas, no próximo etapa serão masculinas. E vice-versa. Dá certo. Já já voltamos então, amigo assinante ligado na tela do Band Sports, o canal da Copa. Muito bem, de volta, amigo assinante ligado na tela do Band Sports, o canal da Copa. Quarta etapa de Roma, da Diamond League. Esta noite de quinta-feira, você acompanhando aqui no Band Sports com a gente direto do estádio Olímpico de Roma. E a briga está feia ali, hein? Está dura no arremesso de peso, hein, Edmar? Aí o outro americano, o Cantwell. Também está na briga, hein? O Cantwell que é campeão mundial. Também medalhista Olímpico. Mais uma vez para você o arremesso dele. Ele que é três vezes campeão mundial em DOR. Conhece, hein? Aí você sabe tudo. Conhece do Métier, hein? Conhece do assunto. Mas um belo arremesso dele, ele está na briga aí pelo título. Lembrando que no final, né, de cada etapa, né, de Manaus, o profissional aí, o atleta fatura aí pontos e também fatura, né? Sim, tem uma premiação em dinheiro do primeiro ao oitavo colocado. Está aí a Rebrik. Vira a Rebrik, a ucraniana. A gente pode observar que das seis tentativas, ela só conseguiu executar uma. 62.44. Então ela sai meio que comemorando, né? É, ela já tinha um resultado de 62 metros, esse lançamento não chegou aos 60 metros e ela tem a opção de queimar, né? Tá certo. Não vai dar trabalho para o árbitro. É, fica bem mais fácil, né? Também não é trabalho nenhum, ele está ganhando para isso, né? Resume-se a situação. Que às vezes o atleta acaba achando que é vergonhoso ele ter um resultado expressivo e no momento está fazendo um resultado inexpressivo. Também tem isso, né? Ele prefere que o lançamento seja novo. Está aí mais uma participação no Diamond League para você, amigo assinante. Na região dos 60, hein? Para entrar numa competição como o Diamond League, você tem que ter resultados acima de 60 metros. Está lá. Para a gente ter uma ideia, a melhor brasileira hoje em atividade, ela tem 55 metros. É uma atleta ainda juvenil, né? 63.04, hein? Prevaleceu essa pontuação aí, né? É, foi esse o resultado. O melhor resultado do atleta. Lembrando que já tivemos a Zenay de Vieira nos 3.000 metros. E daqui a pouco tem a brasileira também. Tem a mulher, né? Sabia na mulher. Solta com vara. No masculino, o famoso foguete, o Zimbote está contundido, né? Está fora. É, está. Tem só uma manutenção. É, só está o Powell aí brilhando. Para o Powell é bom, né? Porque ele é um atleta que, quando ele corre sozinho, ele faz tempos extraordinários. Foi bem no último final de semana, né? Foi. Na terceira etapa. Foi bem. Dominou a prova. Chegou em primeiro. Ele é líder do ranking esse ano. Ele tem um tempo melhor do que o do Zimbote. Justamente. Tyson Gay também está na manutenção. Também está parado, né? Fazendo aquela vistoria, né? Mas esse pessoal é assim, viu? A gente fica umas competições sem vê-los. Eles dão uma sumida e quando eles voltam... De repente vem com tudo, né? Vem com tudo. Já, já mais uma participação. Mais uma prova. 100 metros para você, já, já. Aí a Allen Bailey. A jamaicana. Apresentação das atletas para você. Na raia número 2, a glória Assumo. Americana. A raia de número 3 é essa que está aparecendo aí, ó. A Michele Barbera. Também americana. São todas americanas ou caribenhas. E tem jamaicana também, né? Então, são as jamaicanas. Fraser. Michelin Fraser.